Fala pessoal, estamos aqui no Ministério da Saúde e aqui atrás, vacinômetro, a gente veio trazer várias pautas do Rio Grande do Sul, pautas relacionadas a hospitais, a equipamentos e é importante a gente sempre salientar que o governo federal está vacinando sim com grande qualidade. Somos o quarto país que mais vacina, temos realmente uma projeção muito positiva para 2021, onde todos os brasileiros estarão imunizados, estarão vacinados. Um grande abraço!